Caralho, lê cá, deu, drogou os vlogs, uhuuu! Valeu! Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Tô indo ali a trabalho, mas vou falar pra vocês, mano. Ó, fiz a revisão da moto, 39,676 km. Fui na concessionária, né? Preço fixo, entre aspas, né, da revisão de 40 mil. Eles falaram como se fosse a, tivesse fazendo a de 20, se não me engano. Tem que olhar lá depois na tabela. Eles fazem como se fosse a de 20, aí eu pedi pra trocar o óleo, óleo de freio também, porque o manual diz lá, a cada dois anos troca o óleo aí e tal. Aí, beleza, troquei. Mês que vem, eu acho que vai fazer dois anos, então troca logo esse mês, né? De jantar. Troquei também, que eles pediram lá pra trocar os roletes. Cada rolete sai uns 16, 17 reais, eu acho. Tudo saiu a 102, ou 6 roletes. Mas não, eu queria ter comprado aqueles Dr. Pulei lá da vida lá, mas não deu, não deu tempo, né? Aí, tudo bem, ainda não dá pra aguentar. Tá programada essa facada aí que eu ia levar. Beleza, tô com dinheiro aqui, é, guardado pra isso. Mas, pô, velho, o negócio é que eu preciso de um suporte USB é porque eu saio, assim, né, pra andar em Goiânia, porque eu não sei me localizar aqui em Goiânia. Aí, meu, se eu for com o GPS, com o celular, sem uma tomadinha USB, eu me perco todo, filho. Não adianta, não. Eu tenho que parar, né, ficar olhando no celular. Eu coloco, sei lá, bem aqui nesse buraquinho aqui, que eu esqueci o nome aqui, e fica olhando. Paro, olho, olho, tenho que virar aqui agora, não sei o quê. Aí, eu fiquei triste, né? Eu fui instalar lá, né, na concessionária. Pô, não instalo. Beleza, né? Isso que eu já tive dois. Um, ele parou de funcionar mesmo, o USB. E o outro, quebrou esse ferrinho aqui, quebrou aqui. Goiânia, velho. De tanta pista ruim que tem aqui, eu acho que não aguentou, quebrou. Ele tá lá em casa, funcionando. Só tem que desamassar e soldar, tá novo. Aí, eu comprei um na Express aí mesmo, logo, pra instalar. Agora que eu arrumei um, consegui um trabalho novo, eu tenho que sair pra atender os clientes, né? E eu não sei andar aqui. Eu tô indo nesse cliente hoje, porque eu sei, mas arrumei na pista, né? Que eu tenho que ir, mas o resto, assim, no geral, não sei, velho. Aí, o rapaz da concessionária não quis instalar, o gerente não autorizou. Aí, eu fui em outra concessionária, não autorizou também. Fui não, né? Liguei lá. Liguei nas duas... Saga que tem aqui. Uma em Goiânia, outra lá em Aparecida. Não faz. Na Belcar, não faz. Aí, eu peguei um contato aqui com o pessoal do trabalho. O rapaz disse que tem que cortar o chicote. Eu disse, não, senhor, vai perder a garantia. Aí, eu liguei pra outras pessoas, outras oficinas. Os caras não querem fazer, mano. Não querem mexer nessa moto aqui. Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu tô achando que eu mesmo vou instalar. Porque eles põem aquele garra que coloca o USBzinho aqui no retrovisor. Eu já tive dois deles, né? Eu tô achando que eu mesmo vou tirar essa carenagem frontal. Qualquer coisa, eu tiro essa lateral aqui, se prezar pra eu colocar na bateria. Senão, eu coloco aqui no chicote mesmo. Porque o rapaz da concessionária lá de Brasília... Ele já instalou. Foi o mesmo rapaz que instalou pra mim. Na mesma concessionária, lá na TK de Cia. Ele colocou aí de boa. Não cortou o chicote, não fez nada. Funcionou tranquilo. E o pessoal de Goiânia aqui não quer fazer isso. Ah, velho, tô indignado mesmo. Acabei comprando esse aqui mesmo, assim, só de quebra galho. É tipo uma maletinha daqueles bem... Que quebra rápido, sabe? Vagabundinho. Só pra quebrar o galho, velho. Porque, pô... Não tem como eu andar aqui em Goiânia. Os caras querem que eu andem em Goiânia. Não tem como andar aqui sem GPS. Eu não conheço a cidade. Eu vim morar aqui, era em março que eu comecei a morar. E começou a pandemia. Então, não deu tempo de andar aqui, passear, nada.